Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option File pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gogs pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo. Fale, moleca, dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, no vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar um pouquinho sobre a nova atualização que vai sair em breve. Bom, Manoel, vai sair uma restrição de uma semana, já temos outra pra falar? Sim, exatamente. Vai sair uma nova atualização aí nos próximos dias e vamos falar um pouquinho sobre ela aqui pra vocês, a 4.2, né, cara? A 4.2 já sabemos bastante conteúdos na real de que virá dentro dela muitas coisas e eu vou atualizar vocês aqui hoje. Bom, é claro, antes de tudo, como vocês já sabem, clica no gostei aí pra dar aquela moral, se inscreve aí no canal também pra não perder nenhum vídeo e aqui na descrição eu estou disponibilizando o patch que vocês viram no começo do vídeo, né, cara? É aí que vocês também estão vendo de fundo. Pra você que joga no PC, pega o patch do Gogs pra você que joga nos consoles, o option file, que também está aqui na descrição, vale muito a pena e você, é claro, vai conseguir usufruir melhor de todo o PES 2025. Vai fazer um modo carreira realista, vai fazer realmente uma Master League, um Aestrelato, com essa equipe do coração, com mais de 20 narradores, com mais de 20 mil fases, realmente é algo que vale muito a pena. E vamos lá falar sobre a atualização. Bom, Manoel, nessa última semana saiu a atualização, já teremos uma nova atualização, na verdade não sairá agora, tá, galera? Não sairá agora, já nos próximos dias, porque acabou de sair uma nessa última semana. E conforme a Konami já comunicou a gente, eles iriam lançar versões do eFootball, ou seja, não seria mais versão eFootball 2024, eFootball 2025, 2026, não funcionaria mais dessa forma. Então eles iriam lançando versões, tipo atualizações um pouco maiores ou menores, depende muito, e com determinado espaço de tempo. E como vocês sabem, nesse 25 pelo menos vai ser dessa forma, eles irão esperar o intervalo de dois meses para ir lançando as atualizações. Então daqui a dois meses, obviamente, vai sair essa próxima atualização. E quando vai ser? Basicamente, essa atualização deve sair lá pelo dia 12 do 12, né, cara? 12 do 12, tá fácil de lembrar. 12 de dezembro. Não sabemos exatamente o dia, mas sabemos que vai sair em dezembro, né, cara? Já que o intervalo é de dois em dois meses. Então, durante esse período aí, em uma quinta-feira de dezembro, vai sair essa atualização. Então provavelmente assim deve ser no dia 12, tá, galera? No dia 12 ali de dezembro. Vai demorar um pouquinho ainda, basicamente dois meses exatamente, para sair essa atualização. Porém, já sabemos muitos conteúdos. Terá novo recurso que vai chegar e também terá melhorias na jogabilidade. Por quê? Como vocês sabem também, nessas últimas semanas, nesses últimos dias, quem entrava no eFootball me notificava isso e tal. Foi o que eu não trouxe aqui para o canal, porque todo mundo que estava entrando no jogo e estava se depurando com isso. A Colômbia estava fazendo uma pesquisa, um questionário de gameplay para estar sabendo o que realmente estava agradando e desagradando o público. Muitas pessoas acharam esse questionário pervergonhoso e tudo mais, porém, esse questionário foi feito com uma intenção. É claro, colheram o máximo de feedback de jogadores ativos, por isso que foi algo, um conteúdo relacionado e lançado dentro do jogo, eles não lançaram através do site e tudo mais, para saber os jogadores ativos que estão jogando já a versão 25 ativamente, para saber o que está achando da gameplay. E o que vai acontecer com esse questionário que foi feito? A Konami vai fazer, sim, nessa atualização que eu estou mencionando para vocês, no 4.2, vai trazer ajustes na jogabilidade. E esses ajustes, sim, serão feitos com base nesse questionário respondido pelos jogadores do eFootball 2025. A ideia é interessante, né, cara? É promissora. Porém, se tratando de Konami, sempre fica aquele pé atrás de como eles vão executar isso tudo. Então, vamos aguardar para ver, porque se eles realmente colherem o máximo de feedback possível, né, cara, dos fãs, da galera que realmente está jogando o jogo. E, é claro, ver o que a galera mais está criticando e mais está elogiando para fazer-se as devidas alterações necessárias. Então, terá-se uma nova jogabilidade baseado nisso que está agradando e desagradando o pessoal. E esperamos muito que isso seja muito bem executado, tá, rapaziada? E acontece também que vai chegar o recurso que nós tínhamos adiantado para vocês, que o Renan Galvante é trazido também. Outra coisa também observada pelo Duradil na base de dados do jogo há um tempo atrás e vai sim chegar na 4.2. Na verdade, é uma tendência chegar, tá, cara? Não temos nada confirmado ainda. A tradição está um pouco distante ainda, então não podemos falar algo com 100% de certeza. Porém, deve sim chegar os recursos de troca de cartas. Ou seja, troca de cartas que já teve lá no PES, né? Vocês que rodam muitos jogadores, rodam muitos empresários, é comum de ter muitas cartas repetidas. E agora vocês terão o que fazer com essas cartas, além de ter de ficar mofando ou mandando jogadores embora. Vocês poderão sim trocar esses jogadores, tá, cara? Vocês poderão trocar esses jogadores e, basicamente, você terá três jogadores repetidos. Vocês podem trocar por um ingresso. Não entendi muito bem como é isso vai funcionar, mas aparentemente será um ingresso que será dado pela Konami. Conforme foi observado internamente no jogo. E esse ingresso dá direito ao número de jogadores escolhidos pela Konami. Tá, rapaziada? Não sei exatamente como é que vai funcionar, mas vocês poderão trocar os seus três jogadores repetidos por esse tal ingresso que a Konami está desenvolvendo. Eu quero muito ver como é que isso vai funcionar na prática, né, cara? Porque parece também ser uma ideia promissora. É algo que é essencial, na minha opinião. Já que não tem muito o que fazer, né, cara? Com esses jogadores repetidos. Não podemos entrar com três jogadores iguais no campo. Então, acabam sendo opções nulas. Então, vocês poderão trocar por esses tais ingressos que eles seguem desenvolvendo, tá, galera? Então, isso é realmente interessante. Vamos ver como é que vai funcionar. E também foi dito que a Konami segue testando internamente o crossplay. O crossplay é uma coisa que eles ainda pensam em colocar. Crossplay, aquela interatividade com o mobile. Dos consoles com o mobile. Mas, aparentemente, ainda seguem encontrando muitas dificuldades. Porque o InFootball veio lançado lá atrás, no 22. Com essa grande ideia, né, cara? Com esse novo recurso inovador que teríamos a possibilidade de jogarmos a galera do PC, a galera dos consoles com a galera do mobile. Até hoje isso não chegou. Mas, aparentemente, isso segue no planejamento da Konami, eles colocaram isso. Eles só não fizeram isso ainda porque, aparentemente, estão se enfrentando muitas dificuldades para estar conseguindo fazer estais conteúdos. Esperamos, sim, que eles consigam executar. Para muitas pessoas é algo que... Inclusive, para mim, também é algo que limita muito o desenvolvimento do jogo. Mas é algo que eles já não vão abrir mão. O InFootball, em si, foi desenvolvido com essa intenção. Então, é algo que eles não vão abrir mão. Só esperamos que seja bem feito. E que, se eles forem lançar, que lancem, sim, algo realmente bacana. Que não vá estragar a experiência do jogador como um todo, né, cara? Já que a Konami costuma, muitas vezes, lançar essas novas coisas inovadoras que são planejadas por eles. E, na maioria das vezes, vem completamente quebrado. Bom, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, tá, rapaziada? Para não perder os próximos vídeos. Se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E falou!